Fala pessoal, no vídeo passado a gente falou sobre inteligência artificial, uma super novidade aqui no canal, mas o Adobe Firefly agora está 100% integrado então junto com o Photoshop e para esse vídeo resolvi então travar uma guerra de humanos contra inteligência artificial, vamos nessa descobrir se ela seria capaz de estar recriando as minhas artes, espero que vocês aproveitem, deixem o seu like e o seu comentário e vamos nessa para o nosso vídeo. Bom galera, como estamos falando aí de inteligência artificial, então eu vim acarar até hoje e vim vestido como uma, mas vamos nessa então começar o nosso conteúdo e eu gostaria de estar até mesmo dando duas chances para a inteligência artificial, porque a arte minha já está pronta então a gente sempre sai na frente com um ponto a mais, portanto eu gostaria de estar testando para ela recriar a arte por completa e também alguns elementos aí que eu acabei retirando, por exemplo aqui nessa arte eu tirei aqui então a pantera negra que tinha atrás da minha modelo. Vamos nessa, então a primeira parte vai ser recriar a arte por completa, então eu quero somente colocar um documento um pouco menor para a gente não ficar aqui muito tempo esperando o seu resultado, então mais ou menos aqui assim, não preciso da arte mesmo né, vou deixar o documento em branco, vou selecionar então toda a área, a gente clica aqui em preenchimento generativo, que nome horrível e a gente pode colocar o nosso prompt. Então eu coloquei aqui uma mulher guerreira japonesa segurando o arco neon agachada aí na floresta, ela tem atrás uma pantera negra e algumas fadas flutuando em volta dela, vamos clicar então em generar e ver se ele vai conseguir recriar para a gente. Então tá aqui nosso resultado, vamos observar as variações também, eu gostei bastante desse primeiro resultado aqui, o segundo também muito bonito, que isso, que cores fantásticas. E aqui o terceiro já tá um pouco mais distorcido o rosto, mas também tem uns formatos bem interessantes, ela tem três pernas saindo por aqui. Eu acho que esse primeiro e até mesmo o segundo com certeza foi o melhor resultado. Ele ignorou também a pantera negra, não colocou nenhum tipo de pantera aqui atrás, mas adicionou também algumas fadas, ou pelo menos aqui também alguns fragmentos de fadas. Eu achei bem interessante que também o arco, não conseguimos perceber o arco, mas nós temos a referência então através do nosso prompt, que foi uma bela tentativa dele de colocar alguma coisa neon e gerando também essa luz aqui na modelo. Então bem interessante, gostei bastante do resultado, mas ainda não ficou tudo isso aí que a gente gostaria e até mesmo ele não seguiu também corretamente o nosso prompt. Portanto, meio ponto por enquanto aí para a inteligência artificial. Agora vamos continuar então voltando para a nossa imagem e a gente vai estar recriando somente a pantera ou talvez até mesmo aqui algumas fadas flutuando. Então para isso, seleciono uma área menor mais ou menos aqui do tamanho que ela deveria ser e coloco então Black Panther. Aqui eu não sei até mesmo se ele vai conseguir fazer alguma seleção do nosso modelo e está adicionando o elemento atrás dela, então vamos observar o resultado. Então tá aqui o resultado, o primeiro tá muito caricato, tá muito desenho, vamos ver as outras variações. Esse daqui ficou um pouco mais bonito, ainda não tá tão poderoso né, a pantera ela tá com uma cara um pouco infantilizada, parece divertida. E esse terceiro completamente bizarro cara, eu achei interessante que ele gerou uma certa perspectiva colocando a cabeça dela mais próxima do nosso modelo. Mas nenhuma das três eu acho que ficou assim absurdamente legal. Vamos tentar então criar agora algumas fadas e a gente já pode ter então uma conclusão para essa arte. Vou colocar aqui, fair. Ó, tá aqui esse resultado, o primeiro tá parecendo um beija-flor, um vagalume, alguma coisa assim. O segundo tá um pouco mais bonito, até mesmo parecido aqui junto com as nossas outras, parece que ele fez... Aqui ele fez uma cópia dessa outra aqui. Veja só, a posição do braço, das pernas, da própria roupa também tem um pouquinho saindo aqui, então ele fez uma cópia da própria imagem que eu já tinha. E o terceiro que é basicamente também a mesma roupa, só que ele colocou uma posição diferente, então esse terceiro já ficou bem interessante. O grande problema aqui da pantera é que ela não tem também a parte da ambientação, então a gente não consegue observar ela realmente aqui dentro do cenário. E a gente tem um grande problema também porque não vem o elemento recortado pra gente. A gente tem aqui então um retângulo exatamente do formato que a gente criou né. Então eu acho que ela conseguiu então concluir, só que não do jeito que a gente esperava, então meio ponto eu acho que seria super justo porque também foi muito fácil pra gente fazer isso tudo. Vamos nessa então, partir para a nossa segunda arte. Essa aqui foi uma das últimas artes também que eu postei lá no Instagram, então a gente pode estar tentando recriar ela por completo primeiro. E depois a gente vai fazer um teste, então adicionando alguns elementos. Então aqui no nosso arquivo menor eu vou selecionar toda a área de novo, clicar aqui pra escrever o nosso prompt. E a gente vai colocar então o seguinte prompt, uma menina sentada no chão segurando o guarda-chuva neon e uma cidade aí noturna né, em um ambiente noturno com neblina. E também aqui no cenário a gente vai ter alguns banners neon com alguns robôs flutuando né, voando. Vamos clicar aqui em gerar e observar o resultado. Aqui o resultado então galera, vamos nessa observar. O primeiro respeitou bem então o nosso prompt, ela tá segurando o guarda-chuva que não é neon. Mas a gente consegue observar toda a cidade, todo o ambiente noturno, talvez um pouquinho de fumaça também. Não é nada interessante né, por enquanto vamos observar as outras variações. Mas essa segunda já respeitou ainda mais o nosso prompt, porém ficou mais bizarro também né. Os drones aqui não ficaram nada interessante, parecendo robôs de algum desenho que tem as pernas pequenininhas, a cabeça muito grande. O guarda-chuva aí tem o neon, tem a menina sentada também no chão, a cidade atrás. Mas vamos ver aqui a nossa última. E também eu acho que não hein galera, que ela tá sentada até mesmo do nada. O guarda-chuva tá saindo da mão dela, meu Deus. A cidade no fundo tá, isso daí eu acho que seria uma coisa muito óbvia dele estar entendendo e representando aqui pra gente. Também a neblina sempre representa muito bem né. Mas eu acho que pra esse daqui ele não acertou e pra mim não vale aí então nem mesmo o meio ponto hein. Lembrando que o meio ponto é relacionado se ele consegue representar muito bem aí o nosso prompt. Na outra ele esqueceu algumas coisas, mas pelo menos ele trouxe o resultado aí que seja utilizável né. Pra esse daqui eu acho que nenhuma delas eu conseguiria estar utilizando, eu não gostei realmente de nenhuma delas. Então por enquanto dois humanos e meio ponto então inteligência artificial. Mas outra chance não pra ela, como eu disse a gente vai estar tentando recriar a imagem completa e depois também alguns elementos que poderia ajudar aí nessa pontuação hein. É mais ou menos um apoio bem grande meu pra inteligência artificial. Então vamos selecionar uma área menorzinha aqui mais ou menos no canto e a gente coloca um robô flutuante. Aqui eu quero colocar até uma ajuda com uma referência que a gente já então conhece, a gente já tem fotografias. Vou colocar então um drone dark aí com neon. Então clico em gerar e vamos nessa observar. Vejamos só, tá até interessante, eu gostei bastante das cores dele né. Vamos ver aqui as variações, esse daqui representou ainda melhor. E esse daqui não ficou nada interessante, não tem nem mesmo o formato aqui de um drone, só tem o neon. Esse só não teve o neon, mas o formato ficou muito bom e esse eu acho que foi a somatória de todos. E a gente gera um zoom aqui pra tentar entender ele, com certeza não fará muito sentido. Mas achei bem interessante e pra mim vai ser válido, por mais que seja uma coisa muito simples. Eu imaginava que ela realmente conseguia fazer, mas ganhou então aí meio ponto, dois humanos, um ponto inteligência artificial. Quero só continuar, quero colocar aqui por exemplo um robô. Eu vou colocar um robô na chuva vestindo um terno. E olha só, faltou cabeça né. Mas vamos ver as outras aqui. Esse daqui ele acabou adicionando até mesmo a perspectiva. Então ele colocou um desfoque também aí no robô, nas pernas deles não tanto né. Mas interessante, eu acho que esse daqui foi o melhor mesmo, que tá mais clipadinho junto com o nosso cenário. Tá muito iluminado, tá muito iluminado também. E esse daqui foi o mais bonito de todos. Então, valeu meio ponto. Meio ponto ainda pra inteligência artificial, mas continuamos ganhando galera. Vamos observar agora então a nossa terceira imagem. Pra essa terceira eu gostaria de utilizar essa manipulação minha, porque eu tinha o pensamento de colocar talvez alguns cabos aqui embaixo. E colocar mais elementos aqui na parte do chão, só que eu fiquei com um pouco de preguiça. Então, deixa eu selecionar aqui essas áreas e a gente vai estar escrevendo alguns elementos então. Aqui com o retângulo tool vai ficar um pouco estranho, porque a gente vai acabar então selecionando também a parte do cenário. Portanto, eu vou pegar dessa vez a minha pen tool e a gente faz uma seleção bem certinha mesmo do tamanho que a gente deseja. Então vamos colocar alguns cabos aí de poste no chão e clicar em gerar. Ó aqui galera, até que não ficou tão estranho não. Ele não fez aí os cabos que eu realmente gostaria, como se fosse aí fio de microfone. Mas ele adicionou também aqui algumas coisas que ele conseguiu compreender do nosso prompt. Vamos ver as outras, aqui também ficou legal. E aqui essa última ficou bem distorcida. Talvez esse primeiro mesmo foi o melhor resultado. Deve ter muita gente pensando, por que você não coloca um prompt um pouco mais específico? Falando que o cabo estava em um ambiente noturno, com neblina, com alguma coisa assim. Mas eu acho legal também ficar testando aqui pequenos prompts para a gente estar entendendo então o resultado. Porque realmente eu não consigo compreender o que é inteligência para a inteligência artificial. Será que eu deveria colocar somente cabos? Ou então do jeito que a gente colocou cabos no chão e ficar especificando cada vez mais? Então, portanto, eu acho legal testar. Então, vamos selecionar outra área aqui da fotografia. A gente pode fazer então outros tipos de cabos. Aqui eu quero colocar então o cabo de microfone no chão. Bom, esse primeiro aqui não trouxe resultado algum. Vamos ver o outro também aqui nada. E aqui também nada. Então, pelo jeito, ele não conseguiu compreender absolutamente nada do nosso prompt. Então, por enquanto, está um pouco indeciso. Não sei se coloquei um prompt errado ou se ele realmente não conseguiu compreender o que eu gostaria. Então, vamos fazer aqui a arte por completa. Eu fiz o processo ao contrário, né? Mas vamos nessa. Então, eu coloquei uma menina japonesa segurando uma bolsa olhando para a câmera no topo de um prédio com uma cidade atrás. A cidade, ela é noturna com alguns banners neon e também smoke, fumaça. Vamos clicar aqui em gerar. Está aqui o nosso resultado. Eu ainda não sei como representar no prompt de fazer uma câmera que está em cima e a modelo olhando para ela. Eu acho que teria que complicar um pouco mais tudo isso daí. Mas ele conseguiu representar muito bem, então, tudo que a gente pediu. Vamos observar as variações. Esse daqui ficou muito bonito. Não é modelo, mas o cenário está muito bonito, né? E esse último aqui, não sei. Entre o primeiro e o último, eu gostei mais do primeiro. Mas, claro que o segundo aqui, o do meio, ele foi o resultado melhor. Então, acredito que agora sim, com esse resultado, a gente pode dar, talvez, um ponto completo para a inteligência artificial. Porque teve problema também aí com o meu quesito de colocar o prompt correto. Portanto, temos aí, então, Humanos 3, Inteligência Artificial 2. Vamos fazer, então, o nosso último teste. E a gente pode tentar igualar um pouco mais essa conta ou, então, sair na frente como Humanos. A última arte vai ser essa, que foi também a última que eu postei no Instagram. E eu vou fazer um vídeo um pouco mais detalhado sobre o processo criativo dela. Mas, vamos fazer o primeiro processo, então, de recriar a arte por completo. E depois, adicionando o gatinho que eu acabei retirando aqui dela também. Então, vamos para o nosso arquivo. Seleciono aqui toda a área. Então, aqui eu coloquei uma mulher deitada na cama, próximo da janela, com uma cidade no fundo. Na cama, tem alguns elementos que vão ser, então, a capa de jogos, um Walkman, um disco, um gato olhando para cima. E depois, a gente pode estar, até mesmo, criando a borboleta. Então, primeiro, vou colocar esse prompt e clico em gerar. Então, estão aqui os nossos três resultados. Esse primeiro ficou muito bonito. Eu gostei bastante. Ele representou super bem. Está muito realista também. Tem aqui as capinhas de jogos. Não tem um Discman, não tem um gato. Mas, eu gostei bastante. Até mesmo as mãos, ele acertou muito bem. A segunda, teve esse pequeno problema aqui junto com os ogres. Eu não gosto quando eu coloco essa tonalidade branca. Mas, também representou super bem. Eu achei, também, muito bonita e super realista. E a terceira, a mesma coisa. Tem uma deformação um pouco maior nos pés, também, aqui no rosto. Mas, colocou o gatinho, pelo menos, para a gente. Toda a capinha de jogos. Eu acho que foi a mais interessante, até mesmo, aqui. Pela visão mesmo, né? Por ser muito mais potente. Só que eu gostaria de fazer, também, uma pequena alteração aqui no nosso prompt. Colocando a câmera olhando de cima, no estilo Fichy Eye. Vamos clicar em gerar e ver se ele aproxima, ainda, um pouco mais, da nossa arte original. E, galera, acabou dando um pequeno problema. Não sei qual que é esse erro aqui, mas ocorreu um erro durante a geração da sua imagem. Então, eu acho que a gente já pode considerar aqui que deu um ponto positivo. E vamos fazer, então, o nosso último teste para colocar somente o nosso gato. Aqui, eu vou selecionar a área, mais ou menos, onde ele estava realmente mesmo. E colocar, então, um gato olhando para cima. Clica aqui em gerar. Bom, galera, esse primeiro aqui não fez o gato olhando para cima. O segundo, também não. Esse terceiro, esse terceiro, com certeza, não representou o que a gente gostaria. Então, eu acho que o segundo foi a melhor opção. Ficou bem realista, ficou muito bonito, mas não representou o que a gente gostaria aqui no nosso prompt. Mas, de todo jeito, eu acho que valeu o ponto por ela ter criado a arte por completa, sendo bem realista, seguindo bem o nosso prompt. E fica, então, o resumo de tudo, onde humanos foram quatro pontos e a inteligência artificial saiu, então, com três pontos. Galera, eu acho que a gente pode concluir também várias outras coisas interessantes, como, por exemplo, o óbvio seria que ela perdesse ou até mesmo igualasse junto com a gente. Já que a gente estava sempre um passo na frente, então, no máximo, ela poderia estar igualando aos pontos. Mas, passar a gente seria somente se ela tivesse ultrapassado o que eu já fiz com todo o controle que nós temos aí no Photoshop. Então, fica aí a observação que ela está aproximando, mas, na minha observação, ela vem somente para ajudar. Tem tanta coisa, na verdade, que a inteligência artificial pode estar ajudando, como pesquisas científicas, na medicina e até mesmo nas escolas. Então, eu acho que o menor dos problemas seria a gente se preocupar se ela iria tomar ou não o nosso lugar aí como profissionais. Enquanto nada alarmante acontece, aproveite bastante, utilize ela como referência e se inscreva aqui no canal também para receber novas notificações aí sobre inteligências artificiais. Galera, eu agradeço bastante a sua participação e espero muito que vocês tenham aproveitado. E a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Tchau, tchau.